Fala galera que assiste o canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenneth Tomé, sou especialista de marketing digital e no vídeo de hoje nós vamos responder uma solicitação do nosso último vídeo sobre Google Drive que nós postamos aqui no canal. Um dos inscritos solicitou um vídeo e a gente vai fazer esse vídeo de hoje para mostrar para ela o que ela solicitou. Inclusive nós vamos abrir a solicitação juntos aqui no canal, tá? Eu vou abrir o canal, estou em uma aba anônimo, vou abrir o canal com vocês, tá? Vamos ver no que já estamos logados, não estamos logados, nós vamos logar no canal juntos, beleza? Para a segurança do canal ele é, nós para entrar no canal precisamos de dois fatores e é ali conectado com o meu celular, beleza? Logamos, nós vamos entrar aqui no canal e nós vamos ir aqui no último vídeo que foi esse vídeo aqui, 134 visualizações e nós vamos olhar os comentários deixa eu achar, está bem lá para baixo os comentários nós vamos achar a solicitação dela dentro dos comentários que é a Viviane aqui, tá? Ela solicitou aqui, estou procurando como colocar os arquivos no Drive é uma dúvida muito recorrente também, tá? Então eu dei a resposta para ela aqui, falando que eu vou fazer ele mandava o link, então nós vamos produzir juntos agora esse vídeo para responder aí a Viviane, inscrita no canal que está com dúvida aí como colocar os arquivos no Drive parece ser muito simples para quem tem muita experiência, né? com Google Drive ou com a internet mas para quem não tem experiência, não é tão simples assim, tá certo? Então a primeira coisa que você precisa fazer é entrar em uma conta do Google e você estando logado, aqui eu já estou logado porque eu acabei de logar para entrar no canal a gente precisa vir aqui nos quadradinhos e clicar em Drive aí ele vai abrir a minha conta do Google Drive, tá? Como eu tenho percebido muitas dúvidas do pessoal muito dúvida mesmo eu vou fazer uma série, uma sequência de vídeos aqui ensinando sobre o Google Drive porque de fato, a cada dia que passar, vai ser mais utilizado a nuvem, tá certo? Salvar as coisas na nuvem vai ser cada vez mais necessário porque as coisas tendem a ficar muito mais pesado por causa da qualificação e da melhora dos programas de edição então, por exemplo, um programa que... o arquivo que a gente vai subir para cá hoje ele chega a ficar com 2 GB como que manda isso? Por e-mail ou pelo WhatsApp? então, a única maneira é subir para a nuvem criar o link compartilhado e a pessoa conseguir acessar o seu arquivo que você está querendo compartilhar com ela então, hoje, inclusive, a gente vai subir esses vídeos que eu editei hoje eu estou utilizando aqui o Wayfactor se você não conhece o programa é um programa muito pesado, tá? é um programa que trabalha aí com esses... vários tipos de edição de vidro em movimento, tá? e ele é muito complexo todas essas abas aqui, ó são coisas que precisam ser feitas para gerar esse resultado que vocês estão vendo aí na tela aí, ó tá certo? então, inclusive, eu nem vou pôr ele para tocar porque ele vai pesar muito o computador como eu estou gravando pode dar um problema isso aqui é uma caixinha a gente chama de box de pergunta caixa de box de pergunta ou caixinha de pergunta e aí que a gente coloca a caixinha lá do Instagram e posta a pergunta nos stories eu fiz algumas dessas tanto para mim quanto para o meu sócio sobre a questão aqui de negócios locais inclusive, se você tem dúvidas sobre negócio local coloca nos comentários como trabalhar junto ao marketing digital com negócios locais dentro da sua cidade e da sua região atendemos o Brasil todo fazemos as reuniões online e dá para atender todo mundo mas a ideia é fazer o seu negócio local estourar no seu bairro, na sua cidade e assim por diante inclusive, isso aqui é um trabalho que a gente faz eu vou mostrar para vocês ele pronto e a gente vai subir esse arquivo para a nuvem, tá? ele está salvo aqui, ó na minha pasta vídeos tá? ele foi salvo aqui na minha pasta do Windows vídeos aqui, ó tá certo? eu tenho que comprimir ele só para vocês terem a noção do tamanho que fica um arquivo de 15 segundos esses arquivos aqui tem, ó esses arquivos vieram aqui do Affecter da edição que eu fiz aqui do box de perguntas da caixinha de perguntas para vocês terem uma noção, ó 2.6 GB como que compartilha? fica muito grande muito grande mesmo inclusive, eu preciso comprimir aí ele comprimido, tá? ele comprimido ele vem para uma pastinha aqui que é essas aqui, ó que aí ele fica um pouco menor vamos dar uma olhada nas propriedades aí, ó aí ele fica com 32 MB mas, inclusive para mostrar a veracidade de como subir um arquivo pesado nós vamos mandar aquele lá tá? nós vamos mandar esse aqui aí pessoal sempre é recomendado, tá? dar uma entrada aqui dentro do seu drive e olhar a quantidade de giga que você tem disponível, tá? aqui de 15 GB nós estamos com 4,7 e nós vamos fazer o upload aqui do arquivo que a gente mostrou na pasta ali agora então você sabendo inclusive eu vou voltar você sabendo aonde que está a pasta verificando a quantidade de espaço que você tem você vem aqui em novo e vai fazer o upload de arquivo a maioria das vezes é o upload de arquivo que a gente utiliza mesmo a gente sobe é muito raro subir pasta a não ser que seja uma pasta de fotos aí a gente sobe então a gente vai escolher aqui 2,6 GB um arquivo de 15 segundos tá? aí é um arquivo muito pesado que é o arquivo que vem do Infector e de fato exige isso tudo para ter a qualidade que tem ali para os stories do Instagram tá certo? vamos abrir e aqui ele vai começar a fazer o upload tá? então aqui restam 3 minutos ele vai fazer o upload aqui e quando ele fizer o upload esse arquivo vai aparecer aqui no acesso rápido se ele não aparecer você vem aqui e dá uma olhada com cautela procurando o arquivo que ele vai estar aqui em uma dessas imagens o arquivo vai aparecer enquanto ele vai fazer o upload ali eu quero mostrar para vocês a caixinha funcionando a caixinha funcionando do Infector só estou salvando aqui para ele fechar e o computador ficar um pouco mais leve porque senão fica muito pesado tá? então vamos lá nós vamos abrir aqui a caixinha só para vocês verem que é um trabalho profissional que a gente faz aqui da agência de box de perguntas e de stories animados então eles estão aqui em vídeos o arquivo mais leve porque lá ele está em AVI que é o recomendado para fazer a renderização desses arquivos no A-Factor então a gente vai vir aqui na minha vamos ver essa caixinha aqui vamos em abrir e ela vai tocar com a gente aí temos esse modelo aqui e temos e temos esse modelo aqui vamos abrir ele eu fiz para o Thiago é muito bom mesmo lá dentro do Instagram e é um serviço aqui da agência eu só mostrei para vocês aí caso você tenha interesse de fazer seu box de pergunta é só deixar o comentário ou me chamar no WhatsApp que está na descrição tá certo? então não deixa de dar um toque aí caso você deseje ter isso aí para o seu negócio ou para o seu trabalho de marketing digital como afiliado a gente produz essas caixinhas de perguntas os boxes de perguntas tão famosos aí agora recentemente no Instagram se você desejar é só me chamar no WhatsApp deixar o comentário ou deixar a sua sugestão se você quiser saber de alguma coisa sobre esse tema é só você deixar aí beleza? espero que vocês tenham gostado aí da qualidade mas é um material muito muito complicado de produzir dá trabalho e aí ó o arquivo já subiu para vocês terem uma noção né? obviamente que isso vai depender da sua internet mas aí a gente já teve aqui ó um vídeo de 2,6 gigas e ele já subiu ó aqui ó aumentou tá vendo? a quantidade de espaço e vamos ver para onde que ele foi ele tá aqui ó aqui ó ele aqui ó tá vendo? se a gente clicar no botão direito em visualizar ele pode ser que rode mas ele não vai rodar porque é um arquivo muito grande tá? então ele tá aqui ó tá certo? ele subiu se eu desejar um bônus aqui da aula compartilhar esse link então a gente fez aí o upload vamos fazer mais uma vez só para vocês entenderem direitinho vamos subir agora o mais leve tá? o que ficou com o tamanho menor que eu comprimi o tamanho dele que é essa aqui vamos dar uma olhada esse arquivo aqui beleza? e ele vai subir agora esse vai subir bem mais rápido porque ele é leve viu? já subiu vamos ver onde que ele apareceu e ele tá tá aqui caixinha esse tá com C então ele tá pra cá aqui ó vamos ver se esse roda aqui porque ele é mais leve esse aqui também não vai rodar tá? e ele não vai rodar porque ele é um arquivo um pouco mais pesado então tá aí os dois arquivos foram upados né? a gente fez o upload deles e agora eles já estão na nuvem Kenneth quero compartilhar compartilhar esse material como que eu faço? bom então estando aqui pessoal e desejando compartilhar isso com alguém você vai clicar com o botão direito em cima daqui do arquivo que você deseja compartilhar e vai clicar aqui ó em gerar link ele vai abrir uma pastinha que faz todo mundo confundir se você aqui clicar aqui você vai ter que adicionar pessoas ou os e-mails que você deseja compartilhar não é isso que você precisa você precisa vir aqui ó em copiar link e ele vai te perguntar aqui ó restrito restrito ou pra qualquer pessoa que tenha o link nossa mas se eu colocar aqui eu tô correndo risco das pessoas pegarem o arquivo não vai porque é qualquer pessoa que tenha o link entendeu? então se for um arquivo privado você só precisa solicitar pra quem receber pra não compartilhar tá? porque só vai conseguir abrir quem tiver o link compartilhado então você clica nele aqui ele vai ficar verdinho você copia e pode mandar que a pessoa vai conseguir abrir o arquivo como se fosse um outro computador pra fazer o download e pegar o arquivo pra dentro do computador do celular ok? concluído então esse aqui já tá com o botão compartilhado tá? compartilhar pra qualquer pessoa vamos fazer com esse aqui também botão direito em cima dele gerar link e aqui não mexe aqui em cima clica aqui e aí ele vai perguntar restrito ou pra qualquer pessoa que tenha o link aí você seleciona pra qualquer pessoa que tenha o link e aí você copia beleza? se você deixar restrito se você deixar aqui ó em restrito a pessoa você vai ter que liberar o acesso da pessoa quando a pessoa entrar aqui no seu Google Drive vai aparecer uma mensagem pedindo pra você liberar a pessoa pra ela conseguir utilizar e fazer o download do arquivo beleza? então a maioria das vezes deixo aqui com qualquer link porque você não sabe qual que é o momento que a pessoa vai fazer o download lá no computador dela aí é só copiar e compartilhar tá certo? é isso pessoal e aí se você viesse aqui numa aba anônima vamos abrir numa aba anônima que eu não tô logado e vou clicar no botão eu vou eu dei um ctrl V ali na barra de de pesquisa pra gente poder ver se vai abrir ele vai abrir o arquivo assim ó ele vai tocar pessoal mas vai demorar então aí é só a pessoa vir aqui ó e fazer download e ela vai conseguir efetuar o download aí normalmente do arquivo beleza? então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa questão de Google Drive deixa nos comentários pode fazer sua solicitação que eu vou fazer vídeo pra responder todos os que colocarem dúvidas, sugestões ou solicitações de vídeos relacionadas a isso ou qualquer coisa relacionada à internet marketing digital negócio local tráfego pago Instagram eu vou estar aqui disponível até o próprio canal do YouTube vou estar aqui disponível pra ajudar e pra ensinar se você chegou no vídeo até aqui não deixa de se inscrever no canal deixar o seu like ativar o sininho das notificações pra você receber os próximos vídeos sobre Google Drive ou sobre qualquer coisa de utilidade ou de marketing digital que nós vamos postar aqui muito obrigado pela sua presença um beijo no seu coração Jesus te ama e eu também até o nosso próximo vídeo tchau tchau fui tchau 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 tchau